Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, não consegue suspender efeitos de condenação por improbidade administrativa. Foram negados seguimento de dois pedidos de tutela provisória pelo ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça. Na condenação por ação de improbidade administrativa, o ex-governador José Roberto Arruda foi responsabilizado por lesão aos cofres públicos entre 2007 e 2009, com dívidas em favor da empresa Linknet, por serviços prestados ao governo do Distrito Federal sem cobertura contratual. No decorrer do processo, entrou em vigor nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir prova de dolo específico por parte do agente público e fixou contagem menor para prescrição, de 8 para 4 anos. A defesa buscou então a aplicação retroativa da nova lei. O ex-governador pretendia que o STJ atribuísse efeito suspensivo ao recurso especial que ainda será julgado pelo próprio tribunal. A primeira tutela de urgência tinha a intenção de barrar a suspensão dos direitos políticos. Já a segunda era para suspender a devolução de 11 milhões de reais aos cofres públicos, entre outras sanções por ato de improbidade. Porém, o relator ministro Gurgel de Faria apontou que não compete ao STJ esse ato quando o recurso está sobrestado na origem e não conheceu os dois pedidos. De acordo com precedentes citados pelo ministro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é do tribunal de origem a competência para apreciar ações cautelares, mesmo quando o recurso extraordinário já tiver passado pelo juízo de admissibilidade, caso ele esteja sobrestado pelo reconhecimento de repercussão geral. E esse entendimento é aplicado no STJ por analogia aos recursos especiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.